e ó tem gente latindo aqui a a a a essa mãe que linda ali gente e aí tudo bem descansou ficou com as pernas levantada tudo bem não tava precisando né da mão descansada 24 horas sem dormir ai meu deus nossa amor do céu o que tá acontecendo com esse menino tô comendo fermento e é muito bonita essa roupa é linda né só que ainda só dá pra ver de lado vira de lado aí ó de ladinho aí já dá para ver o ovinho aqui ó e tem uma surpresinha para você ai meu deus Deus do céu que surpresa tá ali dentro do carro tô vendo já daqui mas você não sabe o que que trouxe para você o que é uma coisa que você vai amar mostra mostra pai mostra aí pai mostra para ela que tem de surpresa olha o que tem para hoje a tarde aqui pão caseiro que delícia nossa bolinho de chuva gente bolinho de chuva não tinha visto isso engraçado é sol né tinha que ser o tempo da chuva não era nessa